Na hora, joelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada dependo, uma mãe, uma crença Cada que numa sentença Cada sentença, um motivo, uma história de lágrima sangue Vidas próprias, abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Mistura e pensa, química, pronto Fez um novo dependo Lamento, um corredor, na cela, no prátio Ó, é